Senhor presidente, deputado Otelino, senhoras deputadas, senhores deputados, jornalistas, funcionários desta casa, policiais que estão presentes aqui acompanhando projetos de seu interesse e que são muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Maranhão. Senhor presidente, hoje nós estamos votando dois projetos importantes, eu diria que são simbólicos inclusive para esta casa, essa casa que representa a população, nós representamos aqui os sindicatos, a sociedade organizada, o mais pobre, mas nós não estamos em todos os setores e esses setores têm que se fazer representados nos colegiados onde eles atuam e é isso que se trata aqui no dia de hoje. Dois conselhos estão sendo votados, o conselho do esporte, aí tira o presidente da federação do esporte amador, tira o representante dos deficientes, fica apenas os representantes do governo do estado, eu não sou contra que nesses conselhos tenha representantes do governo do estado que sejam até majoritários, porque o governo que está aí foi eleito legitimamente, então ele pode ter até a maioria dos conselhos. Agora tirar a participação popular desses conselhos é diminuir a democracia e é isso que nós vamos fazer hoje, se votarmos a favor dessa lei do esporte que tira os representantes populares do conselho. é isso que nós vamos fazer logo mais, se nós retirarmos o representante do sindicato dos policiais do conselho da polícia, se nós retirarmos aquele que está no fronte, lutando contra os bandidos, enfrentando os bandidos que sabem realmente a realidade da bandidagem do nosso estado e que pode ter sua voz no conselho para dizer o que eles estão sofrendo, as dificuldades que eles estão sofrendo neste conselho e que serão minoritários, por exemplo, no conselho da polícia são 14 representantes, 10 do governo do estado, apenas 4 das entidades de classe e querem retirar os representantes da entidade de classe. Isso é inadmissível, ainda vindo mais, ainda vindo mais de um governo que tem sua origem na esquerda, que tem sua origem no PT, no PCdoB, que sempre se apoiou nos sindicatos, na associação de classe, nos representantes do povo e agora, na hora que está no governo de fazer essa democracia, ele faz o contrário, em vez de colocar mais, ele está retirando o representante do sindicato desses conselhos. Isso não é admissível, isso não é correto, isso não é democrático. E eu vi aqui, vários deputados aqui, que a princípio, inclusive, não concordam com essa posição, mas estão votando porque é uma posição do governo, eles apoiam o governo, então tem que fazer essa votação. Por isso, eu faço um apelo aqui aos membros do governo. Vamos retirar de pauta esse projeto da polícia, vamos amadurecer mais, vamos conversar com a categoria. Seria democrático. Vamos ouvir, nesse conselho da polícia, são 14 representantes, 10 o governo escolhe, 4 apenas são representantes dos policiais. Vamos retirar os 4 representantes dos policiais que, em termos de voto, nunca vão vencer no conselho, mas vão ter sua voz para que o governo e a sociedade saibam quais são as agruras que eles passam. Então, é esse o apelo, meus colegas deputados. Eu não quero constranger nenhum companheiro. Eu sei que cada um tem sua posição e, muitas vezes, em função de defender o governo, tem que votar aquela matéria. Mas nós temos que ver o conteúdo dessas matérias. Esse conselho do esporte, você está diminuindo a democracia, retirando representantes populares das comunidades do conselho do esporte. E, no caso do conselho da polícia, é uma excrescência tirar os sindicatos do conselho da polícia. O Estado, a Assembleia, não pode aceitar isso. E eu peço aos membros da base do governo, conversa com o governo, vamos amadurecer que recuar não é derrota. Às vezes você recua da oposição e você ganha mais na frente. Ninguém quer o mérito de ganhar ou perder um projeto. A gente quer o que é melhor para o Maranhão e o que é melhor para a polícia do Maranhão. E o melhor é que os policiais tenham assento nesse conselho. Muito obrigado, senhor presidente.